Oi oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu irei mostrar a minha nova comprinha que eu fiz na Sephora e assim vocês não estão preparados para saber o que tem nessa caixinha. Na real vocês já sabem por conta do título e da capa do vídeo, né? Mas assim, eu comprei o blush da Hair Beauty, da Selena Gomez, aquele blush viral do TikTok e também comprei um gloss da Bruna Tavares, que também estava viralizando no TikTok, nas redes sociais então eu vou testar esses dois produtos com vocês, estou muito ansiosa para isso, vou falar realmente a minha opinião sincera e se você realmente gostou da ideia do vídeo, já deixe aqui o like, se inscreve no canal aqui embaixo ative o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais, que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês mas então é isso, e agora, cheio de bala bala e bora começar! Enfim gente, então é realmente isso, né? Vim mostrar para vocês essa comprinha que eu fiz na Sephora foi minha primeira vez comprando na Sephora, e assim, chegou aqui na minha casa muito rápido mesmo, sem encomenda em menos de uma semana, e eu já estava querendo comprar esse blush da Hair Beauty, da Selena Gomez já fazia um tempinho, porém assim, quem conhece esse blush sabe que não é um produto barato então eu demorei um tempinho para comprar, porém comprei agora e vou testar com vocês além disso, né? Eu não comprei só o blush, mas acabei comprando também um gloss da Bruna Tavares que eu já estava querendo também fazer um tempinho para testar então assim, a caixinha da Sephora é dessa forma aqui, ó, desse tamanho menor eu achei bonitinha, vem aqui escrito Sephora e tudo mais porém assim, é uma caixa, né? aí veio papel aqui para proteger os produtos aí veio os dois produtos e aqui embaixo veio mais papel então é isso, gente e aqui estão os dois produtos que eu vou testar no vídeo de hoje eu vou começar testando o gloss da Bruna Tavares até porque eu estou sem nenhum gloss na boca, sem nenhum batom então está meio estranho assim e começando pela embalagem do produto eu achei zero defeitos muito linda mesmo ela é toda decorada assim, tonzinho pastel aqui ela é holográfica, né? então brilha bastante tem o Mickey, a Minnie, aqui na embalagem e a coleção, né, de 100 anos da Disney que a Bruna Tavares fez eu acho que a embalagem mais bonita que eu já testei assim, de maquiagem de verdade, eu achei um arraso e aqui está o produto de verdade, gente esse daqui é o gloss mais bonito que eu já testei tipo, eu tenho um monte de gloss mas não é tão bonito quanto esse olha que coisa mais preciosa esse gloss aqui então, na tampa tem a orelhinha da Minnie eu achei muito bonitinho a cor que eu escolhi eu não sei se tem nome necessariamente mas eu escolhi esse tom de azul aqui olha, porque eu não tinha nenhum gloss nesse tom então eu comprei para testar só pela embalagem, parece que brilha bastante então assim, eu achei esse gloss em si maravilhoso tipo, muito bonito mesmo para decorar a penteadeira vai ficar assim, ó perfeito e muitas das pessoas que eu vi testando esse gloss nos vídeos reclamavam que formava muita babinha quando você passava esse gloss por ele ser tipo, meio denso então vamos ver se isso é verdade mas eu acho que o brilho vai ser intenso e bonito então vou passar agora e o pincel dele é assim, normalzinho nada demais e tipo assim, gente eu amei esse pincel, ok? esse pincel aqui eu achei maravilhoso ele espalha com muita facilidade e tudo mais e vendo, ó o brilho desse gloss eu achei maravilhoso olha esse glitter, esse brilho as partículas de glitter desse gloss aqui é bem pequena então brilha bastante só que assim quando eu apliquei ele na minha boca eu já senti que a textura dele é bem grossa entende? os gloss que geralmente eu uso ele tipo, espalha com mais facilidade esse daqui não esse daqui você passa e dá pra sentir que ele é mais grosso, sabe? então agora eu quero ver se realmente forma aquela babinha que todo mundo nos vídeos falaram, né? que forma e que não é muito agradável mas em relação ao brilho eu achei, tipo, maravilhoso então é isso ó, dá pra ver que tá formando um pouquinho já aqui tá vendo, gente? ó e se faz mais rápido aí que forma mais ainda ai, gente que triste porque como eu falei a textura dele é realmente mais grossa ele é um gloss mais denso e por conta disso acontece isso daqui, tá vendo? não é algo agradável de se acontecer isso daqui, né? não é isso que se espera de um gloss mas assim, eu vou usar do mesmo jeito porque eu achei que super valeu a pena por conta do designer desse gloss aqui e tudo mais e o brilho também eu achei maravilhoso gente, mas olha o que eu fiz agora eu peguei assim meu próprio dedo e tirei um pouco do excesso que fica aqui sabe aquele excesso? e agora tá bem mais de boa tá tipo perfeito então eu acho que se eu fosse dar uma dica pra vocês eu acho que compensa sim comprar esse gloss porém pega qualquer coisa no papel e tira o excesso e aí fica bem de boa ai, gente agora eu realmente amei descobri isso, né? sobre tirar o excesso que daí fica super de boa aí eu realmente amei e agora bora lá passar o blush porque eu tô sem blush e agora eu vou mostrar, né? a embalagem desse blush da Hair Beauty da Selena Gomez eu achei a caixinha super diferenciada tipo a textura assim da caixinha então eu achei muito bonitinha mesmo aqui, né? tá tudo em inglês não vou ler pra vocês porque não sei nada de inglês mas a caixinha eu achei muito bonitinha mesmo aqui do lado eu acho que tem algumas informações em português é, aqui do lado vem em português, né? mas enfim eu achei tipo diferenciada já a caixinha e eu comprei, né? a miniatura desse blush não comprei o grande porque era mais caro ainda mas essa miniatura aqui eu paguei R$99 praticamente, né? R$100 é caro esse blush? é caro, né gente? R$100 essa miniatura aqui só que eu vi as pessoas falando que rende bastante até porque é um blush líquido o blush maior desse daqui custa R$170 no site da Sephora e eu achei essa embalagem muito bonitinha mesmo olha isso eu achei um amor e eu não tenho nenhuma embalagem parecida com essa daqui então eu amei assim e eu escolhi a cor Happy tá aqui na embalagem, ó Happy e é um tonzinho de rosa puxado pra um vermelho e eu amo esse tipo de blush desse tipo de cor, né? de blush então eu escolhi essa cor aqui Happy mas eu fiquei muito curiosa pra testar também as outras cores então gente, bora lá, ó o pincel é dessa forma aqui e já veio bastante produto no pincel, ó e eu acho que é por isso que ele rende porque ele é líquido então assim eu acho que passando uma gotinha duas gotinhas eu acho que já vai pigmentar então bora lá testar vocês assim, ó não tem ideia do quão feliz eu tô de realmente testar esse blush aqui porque eu já tava querendo ele faz muito tempo é minha primeira maquiagem assim não nacional então eu tô realmente muito feliz até pela embalagem do produto eu vou deixar de decoração na minha penteadeira eu apliquei então, ó duas gotinhas de cada lado e bora lá espalhar mas tá vendo que eu peguei o pincel, né? com aquele mesmo mesmo pincel eu apliquei aqui e aqui peguei aqui um pincel pra espalhar acho que vai espalhar mais fácil eu acho que desse lado aqui eu vou espalhar com pincel e desse daqui eu vou espalhar com a mão pra gente ver a diferença desse lado aqui então eu vou acho que espalhar com a mão gente, é ele realmente pigmenta bastante com essas duas gotinhas que eu falei é, eu vou ficar uma chinelada aqui eu vou me sentir uma palhaça agora gente duas gotinhas é demais, tá? eu acho que pra mim uma gotinha já resolve eu apliquei aqui com o dedo e espalhou tipo muito fácil mesmo, tá? gente, pigmenta muito eu até peguei agora minha esponjinha pra espalhar um pouco melhor esse corretivo e tudo mais, né? e assim ficou perfeito eu nem espalhei com pincel eu espalhei com o dedo e pigmenta muito gente, eu tô muito feliz olha o que é um blush de qualidade olha esse vício que deixou na minha pele que cor mais linda eu tô muito feliz porque eu nunca achei um blush que eu realmente falo nossa é o meu blush preferido da vida perfeito mas esse daqui parece que vai ser eu tô muito feliz e aqui eu vou espalhar com o pincel mesmo com o pincel fica até mais fácil ainda até porque é um pincel assim que eu tô usando então espalhou muito fácil já espalhou, gente de verdade muito fácil muito fácil utilizar esse produto e olha que eu nem sei sobre maquiagem direito nem sei me maquiar direito mas assim pigmentou muito essas duas gotinhas que eu passei eu tô assim muito feliz de verdade, gente eu não sei se eu gostei mais de aplicar com o pincel ou com o dedo das duas formas ficou tipo maravilhoso mesmo eu tô me olhando aqui no espelho e tá perfeita a minha maquiagem com esse blush faltava um blush mesmo e eu amei esse daqui realmente rende muito eu diria que é o 100 reais mais bem gasto da minha vida porque valeu muito a pena eu não gosto muito de blush em pó tipo pra mim eu realmente não gosto muito e eu utilizava um da Ruby Rose que era da linha Obsidian que vem um blush mais cremoso só que também não era o meu favorito então eu fiquei muito feliz agora que eu consegui achar um blush que eu realmente falo nossa eu vou usar todo dia porque eu realmente amei tô me sentindo bem com esse blush e assim ficou perfeito de verdade olha isso a cor eu achei maravilhosa eu amo esse tonzinho de rosa puxa pra um vermelho quando eu espalhei então eu achei que ficou perfeito enfim né então testei aí com vocês esses dois produtinhos e de verdade eu acho que foi uma das melhores compras que eu já fiz sem dúvida alguma eu amei os dois produtos mostrando inclusive mais de pertinho olha o blush ficou assim maravilhoso na minha pele espalhou muito fácil muito bonita essa cor e o gloss também eu amei muito porque ele brilha bastante do jeito que eu gosto e eu amei a proposta de mim ter comprado um gloss azul porque ele é diferente dos gloss que eu já tenho então eu amei muito e eu acho que também esse gloss aqui vale a pena e esse blush aqui é aquela coisa não é barato só que eu acho que realmente vale bastante a pena tá eu acho que vale os 100 reais que eu paguei porque a qualidade é surreal então gente apareci aqui no espelho aqui no espelho porque eu queria ver como tinha ficado um pouco mais de longe essa maquiagem o blush o gloss e também ficou assim ó perfeito demais eu amei o blush dá pra ver né aqui ó vermelhinho eu também agora passei um pouco mais de gloss e é isso gente de verdade ficou muito lindo amei gravar esse vídeo e aqui estão os produtos um pouco mais de perto tá vendo que eu não tinha mostrado então a embalagem aqui do blush o blush dá pra ver que é bem pequeno mesmo né é uma miniatura aí aqui está o gloss muito lindo essa embalagem né dá pra ver o glitter e tudo mais e aqui está a caixinha do gloss e é isso gente só mostrando também né os produtinhos mais de pertinho e a maquiagem no espelho mostrei então né a maquiagem de outros ângulos e agora eu só vou falar isso pra gente finalizar esse vídeo porque eu já falei demais né como sempre e resumindo eu gostei muito dos dois produtos eu compraria de novo tanto esse produto aqui e tanto esse gloss aqui então assim comprem se você quer investir em maquiagens um pouco mais caras eu falo isso principalmente por conta desse blush né que a gente viu que o valor dele é um pouco mais elevado eu não me arrependo de ter comprado esse tamanho menor até porque quando acabar eu vou comprar provavelmente o tamanho maior né porque gente eu amei esse blush e a única coisa ruim desse vídeo é em relação ao gloss porque ele é um pouco mais grosso a textura dele mas é só tirar o excesso que está de boa porque o glitter desse gloss aqui é surreal de verdade deixou minha maquiagem muito linda fez a diferença esse gloss e esse blush né então comprem porque você não vai se arrepender e eu amei muito esses dois produtos eu estava pensando em que lugar da penteadeira eu vou colocar esses dois produtos aqui porque eu quero deixar num lugar tipo bonitinho que todo mundo quando ele está no meu quarto veja de tão bonito que são esses dois produtos aqui então quero ver onde eu vou colocar na penteadeira ainda e também as caixinhas eu vou deixar de decoração porque eu amei então é isso se você realmente gostou desse vídeo deixa aquele like se inscreve no canal aqui embaixo ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês mas então é isso e um sorriso para todo mundo e até o próximo vídeo tchau gente eu amei essa maquiagem beijou tchau